Como você contou uma piada ontem, muito bonita e eu ri demais. Linda a piada. Então eu gostaria, estou desafiando você nessas piadas. Eu queria que você fizesse igual assim, os humoristas famosos. Se eu falo um tema, você conta uma piada. Vai? Pode? Falei, qual que é o tema? Tenho que ver se eu ensaiei. Não tô pensando. Aqui é tudo combinado, ó. Um dos dois, ó. Tá? Então, bom. Agora assim, ó. Na lata, como a gente diz. Na lata. Na lata. Contou uma de português. De português? É. Ah, não era essa. Não foi combinado? O que que era isso aqui? Ah, essa é outra? Isso aqui é o de português? Eu quero outro português. Jesus! Ó, você, eu não me responsabilizo por nada. Vai, vai. Mas é gostoso, piada de português. Então tá. Vou contar no Marquinho. A mulher do português tá lá tomando banho. Tá, o Manuel. O Manuel. Tá. Aí de repente ele grita, Maria, Maria, me traga o shampoo. Olha. A Maria vai lá prontamente e leva o shampoo com Maria. Muito lindo. Aí de repente passa uns dois minutinhos. Maria, Maria, me traga o shampoo. Outra vez? Maria, mas Manuel, eu acabei de te dar o shampoo. Ele é, Maria, mas fala aqui que é shampoo pra cabelos secos e eu acabei de molhar o meu. Uau. Não é boa, não? Boa, boa. Muito boa. Quer dizer, ele molhou o cabelo. É, tô pensando. Eu queria deixar bem claro que ele me desafiou. Ele deu o tema aqui. Eu falei a piada do tema. Não, foi bem. Falei piada do português. Você contou uma piada muito legal. Você vê, português é isso mesmo, né? Não dá mais pra contar nada? Não. Tem outro aqui. Não dá mais. Não, não tem mais tempo. Não, se tivesse tempo você contaria, mas não tem mais tempo pra fazer o quê. Bom, você não sabe da maior, Devoro. O quê? Vou contar e vou deixar no ar pra todo mundo de amanhã. Não, não é piada. Alguém garantiu que encontrou a tampa da sua panela. O quê? Tô falando pra você. Meu Deus. Contou. Meu microfone até caiu de emoção. É verdade. Vixe! Ó, o seu Rosalino, que é o paneleiro de Arasatuba, seu décadas trabalhando com o conserto de panelas e com muita história pra contar, ele vai estar aqui no nosso programa hoje, tá? Nós vamos conferir amanhã. Perdão, amanhã. Às 11 da manhã, tá? E ele falou o seguinte, falou desse jeito pra mim. Falou, encontrei a tampa da panela da Devoro. Ai, meu Deus. Que ela deve isso, que ela deve. Eu tô ansiosa, será que é verdade? Vai ser, vai ser muito legal. Então, Rosalino, pelo amor de Deus, não me engana não, viu? Marcelo Casagrande está chegando. Fique com Deus e a gente espera você amanhã com panela e tudo com a tampa aqui no nosso programa. Tchau, gente. Amanhã. Uhul, achei minha conta. Calma, chora, calma.